O painel é uma extensão de uma exposição também minha, que chama Cerrado Resiste, que vem em uma linguagem mais urbana, a gente traz um pouco mais das caligrafias de rua, um pouco mais do picho, dos bombes, um pouco mais da parte mais suja do grafite, aquela parte que as pessoas não gostam muito e a gente busca essa linguagem para retratar a gente vai falar de assuntos um pouco mais sérios que tratam da resistência do nosso povo aqui do Cerrado, que é a resistência em relação à fauna que está sendo muito degradada nos últimos anos. A gente fez um painel aqui no Vila Cultural Cora Coralina em homenagem ao aniversário de Cora que está rolando agora, essa próxima semana, e a gente quis representar um pouco sobre o Cerrado, sobre a resistência do Cerrado, a sua diversidade, colocando a estética de picho, de onde a gente vem, que é da rua, e falando um pouco sobre da cidade, como a gente se vê, como a gente se move através da arte, e está aí representado com algumas cores bem simples, mas ao mesmo tempo traz bastante vida para o ambiente.